Também em Brasília teve início hoje um evento que reúne prefeitos e gestores de todo o país. Serão três dias de diálogo para fortalecimento de parcerias entre o governo federal e os executivos municipais. É o quarto encontro nacional de municípios, promovido pela Associação Brasileira de Municípios, que acontece no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e vai até a próxima quinta-feira. Durante os três dias do evento, prefeitos, secretários municipais, gestores públicos e demais representantes dos executivos municipais das cinco regiões do país terão a oportunidade de conhecer e ter acesso a iniciativas e programas do governo federal. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Municípios, um encontro fundamental para a retomada da boa relação entre os entes federados e para o desenvolvimento do Brasil. Nós, prefeitos municipais, por todos os episódios que vivemos recentemente, pandemia, crise econômica, desmonte das políticas públicas, nós enfrentamos as dificuldades, governamos as nossas cidades com muitas dificuldades, mas estamos aqui de pé porque sabemos que a nossa responsabilidade é grande. A crise foi feia, os desafios são grandes e, para isso, com esta parceria, governo federal, os municípios, nós vamos devolver o país ao nosso querido povo. O aniversariante do dia, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin, também participou do encontro. Ele lembrou dos desafios que enfrentou na década de 1970, quando foi prefeito da cidade natal, Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e reconheceu a importância da boa relação entre os municípios, os estados e o governo federal. A luta do municipalismo é antiga, a APM é de 1946, mas é uma luta importante. Quando o municipalismo conquista, quem ganha é o povo. E no seu discurso, como a gente estava vendo aí, o vice-presidente-geral do Alckmin chamou a atenção para a necessidade de investimentos na educação infantil com as creches e pré-escolas. Ele lembrou que o prazo para as inscrições no PAC Seleções termina na próxima sexta-feira, dia 10. Os prefeitos interessados em obter recursos federais devem acessar o site do PAC Seleções no endereço que aparece aí na sua tela.